Fala galera! Manos, vocês estão afim de comprar itens de Rocket League com um preço muito mais barato e 100% seguro? Confira aí o link da loja Logo, mano, primeiro link da descrição, e também se você usar o código VGBS, você ganha mais 6% de desconto, mano. Então não perca o seu tempo aí, acesse o primeiro link da descrição e é nóis! Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui de Rocket League, e eu estou usando aqui o novo Black Market, o Fire God, né? Ele não é tão novo assim, mas ele é recente, tá ligado? E manos, ele parece muito um Hitwave, né? Na minha opinião. É tipo um Hitwave 2.0, então vamos buscar aqui umas sanqueadinhas, ver se a gente consegue ganhar aqui com esse Black Market maravilhoso. É uma homenagem ao Firewall, né? Fire God, né mano? Faz sentido. Então é isso aí, assim que achar a partidinha eu volto aqui com vocês. Vamos lá então, achei aqui a primeira partidinha, eu estou gostando de jogar com a DS preta, né? Eu não tenho ela no meu inventário, estou usando o novo console, obviamente, mas é uma roda que eu estou achando ela muito linda. Eu botei... Nó, o que foi isso? Que lag foi esse? Que lag foi esse? Não sei, né? Nossa, o cara quase fez um golaço. O cara quase fez um golaço. Vamos lá, ó. Nice. Ok, a dividida deu quase ruim. Mas tinha os dois caras do meu time lá pra... Nice, mano. Então, X1. Ai, quase. Vai. Nice, que passe. Great pass, mano. Eu não sei se ele quis dar um passe pra mim, porque eu estava meio atrás, né? Acho que ele não chegou a ver, não. Mas, enfim. Eu vou na bolinha. É, esqueci de avisar no chat, né? Eu fui meio burro. Eu fui meio uro. Vou voltar aqui e pegar o boost. Nossa, está travando FPS. Travando FPS. Aí. Parou, parou. Parou de travou. Olha o golaço. Vai. Sobra com outro. É tua. Ai, eu fui chutado, mano. Se não ia pegar essa sobra. Agora ferrou. Boa. Ferrou de novo. Tirar a bolinha. Ah, deixa eu querer chutar, mano. Parecia que ele estava já na bola. Aí eu trollei, né? Joguei o que sei. Joguei o que sei. Voltar aqui, pegar o boost. Tirar a bola. O cara tentou, sei lá, fazer uma jogada ali solo. Tocar no meio. Hum, quase, quase. Quase deu certo. Vamos voltar. Pegar o boostzão aqui que vai nascer agora. Nossa, mano. Eu sou um mito. Um mito do tempo boost. Boa. O cara é bom nos blocos, hein? Não. Nossa. Ai, o cara ganhou, velho. Como assim? Boa. Esse cara joga bem, mano. Esse cara tem um estilo de jogo muito... Ai, ai, ai. Nossa, mano. A bola deu um lag aqui. Só por Deus. O cara meteu um boost. O cara no meu time deu uma trollada ali, né? Mas tudo bem, mano. Se eu era usar, acontece. Ele trollou sozinho, na real. Mas o chute do cara foi muito bom, né? É meio que um pinch ali com o chão. Vamos lá. Take the shot, então. Vou vir aqui no boost. O cara ganhou kick off. O cara no meu time. Boa. Nice. O cara vai bicar. Vai lá. Nossa, o cara atirou do outro. O que que tá acontecendo? Ai, bloqueei. O negócio é não errar a bola, né? Ali. Quando o cara tava sozinho, ele não errou. Ele jogou bem. Ai, mano. Eu errei o boost, velho. Quase que eu trollei agora. Se o cara faz um flick ou algo... Meu amigo. Ou algo melhor, mano. Eu tô ferrado. Porque eu errei o boost. Agora eu vou voltar a pegar. E pegar. Ai. Esse aqui veio. Finalmente. Gol. Nossa, mano. Não foi gol. O cara vai atirar? Ah, mano. Eu sabia que ele ia fazer alguma coisinha assim. Só fiquei esperando. Ok. Consegui um bloco. Quase que não foi um bloco isso aí, né? Atirei. Vou ver a bola aqui e cá. Não, 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 não. Tira. Boa. Meu garoto. Jogou muito. Nossa. Parece que o cara acertou, né? Mas tudo bem. Vira aqui e segue. Dá aquela bicuda pra área. E a gol? É gol. Foi direto, mano. Foi direto. Achei que eles iam defender. Tanks, então. A minha intenção não era fazer gol. Era só, tipo, chutar pra área. Ah, o cara tava assim, bucha ali, mano. O cara passou mal pra pegar a bola. Vamos lá. 2x1. Dois golzinhos. Estamos bem. Estamos bem. Pegar o bucha aqui. Tocar pro lado antes que o cara chegue na bola, né? Boa, mano. Aí jogou nice. Chegando, chegando. Hum, quase. Ih, mano. Aí... Aí ferrou, né? Aí é, conseguiu o bloco. Tirar de novo. Dá aquela aliviada. Gol contra. Nossa, mano. Nossa, mano. Por muito pouco que isso aí... Não virou um gol contra. Ih, mano. Meu time tá... Podia manter um pouquinho mais no ataque, né? Nossa, que save. Mano do céu. Foi exatamente no meu contrapé. Esse chute do cara. Ih, me chutaram. Me chutaram. Voltar a pegar o boost. O cara deu um chute muito bom. Foi tipo no meu contrapé, mano. Muito difícil defender. Ai, tirei mal. Tirar a bola. Vai. Nossa, o cara chegou antes. Cuidado. Boa. Negócio é não errar essas horas, né? Tirar de novo. Só vai, time. Só completa. Ih, o cara errou. Beleza. GG, então. Primeira partida. Vitória aqui com o Fire God. Black Marketzinho. Deliciosamente delícia. E vamos que vamos, então. Pra segunda partidinha. Geral, diamante 1, né? Vamos lá, então. Segunda partidinha. Eu dei uma mudada nas cores do... Do meu carrinho, né? No meu decalque ali do Fire God. Só pra dar uma diferenciada. Tô no time Orange de novo. Mas agora meu carro tá com... Tons de... Um amarelo mais claro, né? Tão mais escurinho. E tudo mais. Vamos lá, então. Meu time é um do console. Ok. Pegar o boost aqui do lado. Nossa, mano. Lá. What the fuck? Eu não gosto de dar esses... Esses pequenos lagzinhos assim. Aleatório. Deixa, deixa, deixa. Nossa, mano. Na real, que bom que ele foi. Porque... Porque eu ia chegar depois e é gol. Thanks. Eu acho que eu ia chegar depois ainda do outro cara. Aí o outro cara ali do time se atrapalhou na bola, na parede, né? E a gente aproveita o lance. Vamos lá, então. Já um gol no comecinho do jogo. Pra deixar todo mundo feliz. Vai lá. Boa, mano. Só que eu tô sem boost. Trocar pro meio da área. Gol. Uh. Quase. Trocar pro lado. A bola vai rebater na área. Nossa, o cara foi na bola. Achei que ele tava sem boost. Pra ser bem sincero. Ok. Um bloco de cinco caras ali. Não. Nossa, mano. O cara foi também. Ai, o cara foi. Eu podia ter dado um fake agora, hein? Se eu desse um fake, acho que ele ia cair. Ih, o cara errou. Mas o que está acontecendo? Meu Deus. Tá estranho esse lance aqui. Nossa, que bloco foi esse, mano? Bloco brutales. O cara foi? No. O cara me chutou no ar, mano. Isso sim que azar. Você é louco. O cara errou o boost ali. Vamos pegar o boost aqui. Vai lá, vai lá. Nossa, que passe. Que gol. Hum, meu amigo. Que golaço. Eu vi de longe esse gol, hein? O cara fez só ali, tu gol. Estou na parede. Nossa, pegou de um ângulo muito massa, mano. Que golaço. Esse gol foi muito bonito. Take a day shot. Então eu vou vir aqui. Esqueminha. Ceiling. Uh. Tirar do cara. Não foi um ceiling tão bom, mas... Foi suficiente para tirar do oponente ali. Pegar o boost. O cara vai se atrapalhar? Não. Tirou para o lado. Ai, quase deu certo, mano. Não acredito que eu errei esse dunk. Eu usei só a câmera do carro. Quase foi gol. Nossa, mano. Quase que o kick me trola. Ok, os caras se chutaram ali do outro time. Pegar o boost dele. Boa, teammate. Completa. Nice, mano. Meu time está entrosadaço, hein? Essa partida está até que tranquila. O outro time até agora não fez praticamente nada o jogo inteiro. Que chutaço. 3 a 0. 3 minutos faltando ainda. E os caras deram forfeit. Até suspeitei, porque... Eles ficaram quietão ali. GG, então... Fiquei em último do time. Mas... Foi uma partida que todo mundo do time jogou bem, né? E beleza, então, mano. Ganhamos aqui. A segunda partidinha também. Eu não pei para a diamante 2. Tinha dois diamantes 2 aqui no meu time. Dois no outro também, né? Estava meio equilibrado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mano, as duas vitórias aqui com o Fire e God. Até o nickzinho Fire ali para combinar. E, mano, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Porque, mano, isso não custa nada. Me ajuda demais, beleza? Estou quase em busca aqui do meu diamante 2 novamente, né? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui.